Por isso que às vezes, me desculpem irmãos, às vezes é mais fácil falar o que o Senhor quer falar para os irmãos recém-ingressados na vida da igreja, os irmãos mais novos, os mais jovens do que aqueles que estão na vida da igreja há muito tempo. Eu me incluo entre esses, porque a gente sabe demais, viu demais, já a gente fica complicado. Mas é hora de nós nos tornarmos simples de novo. Eu não quero que minha mente seja corrompida, veja como é que Satanás enganou Eva, ele veio com a palavra de Deus. É verdade que Deus disse isso? Não comerá de toda a árvore que está no jardim? Ele usou a palavra de Deus. Eva não tinha que conversar com ele. Eva se abriu e deixou que a sua mente fosse corrompida. Muitas vezes nós ouvimos palavras que são bíblicas. São até palavras da economia neotestamentária de Deus, mas qual é a motivação das pessoas que falam? Irmãos, eu sinto, eu preciso falar essas palavras, apesar de não ser meu encargo final, central. É como uma vacina, porque eu sei que nos tempos do fim, o inimigo vai querer corromper cada vez mais nossas mentes. Ele sabe que nós estamos na reta final. E o ambiente que tem entre nós nas igrejas hoje é maravilhoso. Entre os cooperadores é algo maravilhoso. E Deus tem grandes coisas para fazer no nosso meio. Mas não se iludam, Satanás vai querer, não vai ficar de braços cruzados. Ele vai querer corromper as nossas mentes. Então, Satanás veio até Eva com a palavra. E o que Eva fez? Ela se abriu, ela deixou Satanás influenciar a sua mente e ela fez o quê? Teve dúvida da palavra de Deus. Irmãos, eu vou dizer uma coisa. Tudo o que fizer você duvidar da palavra de Deus, duvidar da palavra profética, duvidar do que Deus está fazendo hoje, cuidado. Você precisa levantar a guarda, você precisa ter discernimento. Irmão, por favor, não quero ouvir isso. Não quero mais ouvir. Tudo o que faz você duvidar de um irmão, afetar a unidade que há entre nós, não permite que o inimigo afete você. Se, na verdade, vindo alguém, olha só, irmãos, prega outro Jesus que não temos pregado. É outro Jesus. Aparentemente é o mesmo Jesus, mas é outro Jesus. Ou se aceitais espírito diferente que não temos recebido. Espírito diferente. Outro Jesus, espírito diferente. Ou evangelho diferente que não temos abraçado. A esse de boa mente o tolerais. Daí ele fala assim, porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. No grego é aos super apóstolos. Essas pessoas que vêm, vêm como super apóstolos. Superiores a todos. Com palavras bonitas, lisonjeiras. Mas, na verdade, é um espírito diferente. É outro Jesus e outro evangelho. Irmãos, eu vou dizer uma coisa. Na vida da igreja, realmente a nossa porta é estreita e o nosso caminho é apertado. No final, eu vou falar uma coisa que pode até surpreender vocês. Enquanto estava preparando, orando diante do Senhor, o Senhor falou para mim. Como falou para Pedro, uns meses atrás. Sobre a comissão que Ele tem para nós. Sobre a comissão que Ele tem para nós. Hoje, através da internet, da mídia, a gente ouve muitas mensagens. Ouve muitas coisas. Músicas, mensagens de outras fontes. Ninguém proíbe, não. Todo mundo é adulto, todo mundo tem liberdade. Mas cuidado para não nos distrairmos. Não nos distrairmos. E muitas vezes, divulga mais essas mensagens do que as mensagens que nós temos na vida da igreja. Nós temos que saber o que o Senhor quer nos falar hoje. Qual é a meta que o Senhor tem para nós hoje. Então, se na verdade, vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado. Ou se aceitais espírito diferente que não tentes recebido. Ou evangelho diferente que não tentes abraçado. A esse de boa mente o tolerais. Vocês toleram todos esses. Porque supõem nada ter sido inferior aos superapóstolos. A esses tais apóstolos. E embora seja falto no falar. Não só no conhecimento. Mas em tudo e por todos os modos. Vos temos feito conhecer isto. Cometi eu porventura algum pecado. Pelo fato de viver humildemente. Para que fosseis vós exaltados. Visto que gratuitamente vos anunciei o evangelho de Deus. Desfugei outras igrejas. Recebendo salário. Para vos poder servir. E estando entre vós. Ao passar privações. Não me fiz pesado a ninguém. Pois os irmãos quando vieram da Macedônia. Supriram o que me faltava. E em tudo me guardei. E me guardarei de vos ser pesado. A verdade de Cristo está em mim. Por isso não me será tirada esta glória nas regiões da Caia. Por que razão? É porque não vos amo? Deus o sabe. Mas o que faço e farei é para cortar a ocasião. Aqueles que a buscam. Com o intuito de serem considerados iguais a nós. Naquilo que se gloriam. Aí vem. Irmão Paulo é muito forte aqui. Primeiro ele usou uma palavra. Uma expressão irônica. Chamando a esse de super apóstolos. Mas aqui ele abre o jogo. Fala assim. Porque os tais são falsos apóstolos. Obreiros fraudulentos. Transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar. Porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito. Pois que os seus próprios ministros. Ministro de quem? De Satanás. Se transforma em ministro de justiça. E o fim deles será conforme as suas obras. Ou seja, Paulo estava chamando eles de. Falsos apóstolos. Obreiros fraudulentos. E ministro de Satanás. É muito forte, irmãos. É muito forte. Só cuidado, irmãos. No tempo do fim. Vão vir outros ensinamentos. Você pode receber coisas, visitas. E a oposição vai ficar mais forte. Nós temos que ter discernimento. Para separar o que é de vida e o que é de morte. Se o que você ouve faz você amar mais o Senhor. Isso sim. Vem dos apóstolos. Vem do ministério da nova aliança. Mas se você ouve faz você se afastar mais de Deus. Conhecer mais. Mas se você se afasta de Deus. Se afasta do amor de Deus. Toma muito cuidado. É essa aplicação que é o meu encargo. Eu tive que falar as outras coisas, irmãos. Como vacina. Como vacina. Porque em 2 Coríntios. Todos, quase os últimos 4 capítulos. Paulo fala. Defende a sua. O seu apostolado. A sua autoridade apostólica. Nós não estamos defendendo nada. Só estamos falando, irmãos. Para tomar cuidado. E ter discernimento. Do que vocês ouvem. Do que vocês leem. Vocês têm que ter discernimento. Porque nós não temos mais tempo a perder. O Senhor está voltando. Nós precisamos ser como virgens puras. Voltar a nossa simplicidade. E ser obedientes ao Senhor.